Se você é livre, se você é jovem, saia do chão! Oh-oh-oh, oh-oh, 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 oh! Oh-oh-oh! Abram os olhos do meu coração, Abram os olhos do meu coração Música E tem até você na hora e põe Põe em suas tra incompetentes Isso acontece E tem que me rode A hora e põe ela E tem que tire Põe em suas traçadas Põe em suas traçadas Ausão de seu Anal ações, amissão E tem que PCB Aplausos do meu coração Quero te ver Quero te ver Aplausos do meu coração Aplausos do meu coração Quero te ver Quero te ver Aplausos do meu coração 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 E agora... Não tem. E assim, 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 assim. Sou coca no meio cabo do gol Sou coca no meio Sou coca no meio por que eu Don't get into bed So I can't do bed Don't get into bed Don't get into bed Don't get into bed Can't you play Don't you play , Can't you play Don't you play Quero te tocar Quero te tocar Quero te dizer Xau 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 Estranhowa ! Estranho Liebe! Estranho cannons storage Estranhocko Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te ver Eu quero te ver, eu estou pensando, eu quero te ir, eu quero te ver Eu quero te ver, eu estou pensando, eu quero te ver Eu quero te ver, eu quero te ver Eu quero te ver, eu estou pensando, eu estou pensando, eu estou pensando Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Quero que são as vozes, são os acordadores da igreja Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Eu quero te ver Sabia, Ezequiel, minuto 47, diz que existem águas que dão nos artelhos Existem águas que dão nos meios Águas que dão nos lombos Mas uma galera radical apaixonada, separada Para fazer a história em um ano de 2014 Existem águas profundas Combinou? Oh, oh 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 Oh, oh, oh Vem sobre o nosso vento, o nosso vento A ascensão vai subir Vem dar uma vida sem partir Vento vai ser mais agitado E só me mostra em trás Vai ser que já vai subir E deve dormir sem o dia Vento vai ser mais agitado Por que? Pois não não É que ninguém nunca vai me sentir Quero entender Quero negar O destante Quero entender Os inclinados Esse é que eu falo e deixei a sentir Que os sustentáveis virão E esses têm a sentir-nos que não E esses têm a sentir-nos que não Nada de ver a vila A brisca você e você Mas este é que eu falo e deixei Por que? Por que? Por que? Por que? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quando tudo piano é Eu não vou Só foi E ainda não dá Isso está capaz Isso está negativo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que tinha um povo diferente, um povo bonito Cheio do Espírito Santo de Deus Apaixonado Qual é o teu nome? Eu digo, presta atenção, meu irmão Ele tá falando de mim, se liga, se liga, se liga Eu vou falar mais uma vez Ele me tirou da minha terra Irlanda Uma ilha pequenininha, tem 6 milhões de habitantes A ilha inteira, 6 milhões de habitantes E começou a procurar para um povo Um país diferente, cheio de gente bonita Apaixonada pelo leão da tribo de Judá Cheia do Espírito Santo de Deus E que Deus vai usar para fazer mudanças no Brasil em 2014 Agora chacoalhe teu irmão, diga quem tá falando de mim É de quem quem tá falando, né? Chacoalhe teu irmão, diga isso Me trouxe pra cá e eu amo esse país A gente fala lá em Belo Horizonte, nas Minas Gerais Mas é impressionante Não importa onde eu vou no Brasil As pessoas me perguntam E aí, desde, você é de Curitiba, é? Chacoalhe teu irmão, diga aí, gente Ontem a gente tava ministrando em Palmas De um evento lá, do lado do Rio Um luau para Cristo Coisa linda A gente tava lá em Palmas Em Tocantins E aí o pastor virou pra mim e perguntou E aí, desde, você é de Curitiba? Me sinto honrado demais Porque o nosso ministério começou há anos e anos atrás Nossas conferências aqui Alguém já foi na conferência? Você vai ser um pouco de glória É, meus irmãos, hein? É uma alegria sempre gigantesca estar aqui Eu sei que são tão agradecidos Sempre que o bispo Cirino me liga e pergunta E aí, se eu vou poder dar pra gente Claro, vou botar sim Mas eu queria ministrar O coração de Deus com vocês nessa tarde Num estilo meio irronesa brasileirável Não pode ser? Obrigado pelos três pontos Dois améns Eu acho que é confinidade Glória a Deus Eu imagino Um estilo meio irronesa brasileirável Eu tenho certeza que vocês falam inglês Não é possível Vire pra pessoa do teu lado e diga Brother? A gente, brother você põe irmão, tá? Se põe irmã é sister E se não soubesse, põe a mão Ora, como? Tá, então, mas se põe a vida Ajuda aí, vire pra pessoa do teu lado e diga Brother ou sister? Diga I am free I am free Dá pra melhorar, hein, crente? I am free I am free Free to worship Free to worship Você acabou de dizer Eu sou livre E livre pra adorar Faz o ar, o ar De novo, vai ali pra pessoa do teu lado e diga I am free I am free I am free I am free Free to worship Free to worship O que que é isso? Se entrar no céu Dependesse de falar inglês O teu passaporte estava carimbado Mas olha pra pessoa do teu lado e diga Mas não, não depende não Depende de arrependimento Salvação Jesus no coração Chacoalha o teu irmão e diga Converte, meu irmão Converte Então vem comigo Vem comigo no jeito brasileiro irlandês Que celebraram a Deus E a gente O que que a gente faz lá na Irlanda? Vem comigo Olha ali, olha lá Que irmão, hein? E a gente faz lá na Irlanda? Deus, 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 Deus. Oh, eu motionsi a vez Oh, eu connuminha Oh, eu sentencesi E a gente faz lá no início Oh, euTraja Pra te dar a dor Ative o coração Vou te sorrir Pra te dar a dor Jesus Eleva o mar do seu cruz Pois vamos, vamos Nada vai me separar Seu amor por mim Pois foi o teu amor E que arrebatou meu coração Nada vai me separar Seu amor por mim Pois foi o teu amor E que arrebatou meu coração Nunca vai me separar Seu amor vou vir Pois foi o teu amor Pra mim Nada vai distante Do teu amor, de mim Pois foi o teu amor Pra mim que despertou Vai estar Sou o líder Líder A ti Mas que a meu coração Pode sonhar Para ti Jesus Deu outra vez a luz Nada vai me separar Seu amor vou vir Pois foi o teu amor Pra mim Seu amor vai me separar Sua vida Viva Líder Santo Jesus 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 Eu te amo Eu te quero Jesus Jesus Te enxabro Te enxabro Com minhas mãos levantadas Aqui no centro de Curitiba Eu te aplaudo, meu Deus Te aplaudo, meu Deus Deus So Líver, so Líver, so Líver E demonstrar minha paixão E demonstrar minha paixão Mais uma vez, vamos aqui, gente, só as voltas E demonstrar minha paixão E demonstrar minha paixão E viver pra te adorar E demonstrar minha paixão Mais uma vez, vamos aqui, gente, só as voltas Livre, não importa o que ele não saiba pra ti Não importa o que o inimigo não saiba pra ti Existe um Deus maior que é loucamente apaixonado por você Que é a vida do teu coração E eu sei que ele faz a diferença Que é o melhor pra sua vida Faz barulho, vai, glorifica ele Glorifica ele, glorifica ele Jesus 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 E sai do céu Vai, vai, vai Sou livre Sou livre Sou livre Sou livre Sou livre Em Jesus Se você é livre em Jesus Glorifica a Deus Vai, vai Para o que você me traz Por que dele Por ele E para ele São todas as folhas Que Deus abençoe a igreja Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá